Por meio do conhecimento e da educação, crianças e jovens podem transformar ideias em grandes realizações. Por isso, quando o assunto é formação de seus alunos, o Colegio investe na máxima qualidade, com um sistema de ensino pautado pela ética, estudo, mérito e disciplina, gerando resultados para toda a vida. Venha para o Colegio. Processo seletivo 2014, do infantil ao pré-vestibular. Processo seletivo 2014, do infantil ao pré-vestibular.